Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal e venho informar a vocês sobre o triste falecimento de mais um querido apresentador de muito sucesso e luto na tv vem à tona. Mas antes de continuarmos peço por gentileza que deixe o gostei no vídeo para ajudar no nosso trabalho e se você for novo aqui no canal peço que se inscreva e clique no sininho das notificações. Agora vamos lá pessoal, pois infelizmente perdemos mais um querido e grande nome da televisão brasileira. Segundo informações do portal de notícias UOL, ele não existiu no último final de semana após sofrer um infarto fulminante. E o jornalista e apresentador que estamos falando é o Neuber Soares, que ao longo de sua carreira teve passagens por grandes veículos de comunicação, como a Rede Globo, a Record e o SBT. Fica aqui nossos pêsames e que ele descanse em paz.